E no fim do empate, a artesaninha, o jogador do PSG, Fernando, cargou esses sete gols. Mas hoje, o jogador do Roma, o José de Noura, o Almanço da Saraná, o Danção, a direita, esqueci do campeonato, o Fernando, o PSG, a nossa presença. Mas o José de Noura, o Parque do Opa, a esta é minha, o Pétaro do Barbado, o Fortale a dia de Neve, a Bata Tavares. José de Noura, o Música de Jesus! Mas o José de Noura, o Pétaro do Salvador, o Pétaro do Barbado, o Pétaro do Barbado. Vem. Já foi, já foi, amigo. Boa parte! Toca só aqui! Boa parte! 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 E agora os jogadores, o Imanacim vão receber as nossas atividades. Nossa Senhora de Estrutura da Secretaria da Aralto, do Enferno Música, do Enferno Música, do Enferno Música, do Enferno Música. Os nossos senhores, do Enferno Música e do Enferno Música. O Enferno Música, do Enferno Música, do Enferno Música. O Enferno Música, do Enferno Música, do Enferno Música. O Enferno Música, do Enferno Música, do Enferno Música. O Enferno Música, do Enferno Música. O Enferno Música, do Enferno Música. E nós vamos fazer o primeiro com a cia, profe, e chegue no amor de Deus e ninguém te mais. Os meus representantes, o que é a partir de mim. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí